Federal, é Zé Augusto, 5555. Eu sou Zé Augusto, candidato a deputado federal com o número 5555. Quero ser o seu representante no Congresso Nacional. Vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida no nosso Estado. Vote em candidatos que são atuantes em defesa dos interesses coletivos. Voto vendido, elege bandido. Eu sou Zé Augusto, o seu candidato para deputado federal, número 5555. Federal, é Zé Augusto.